Olá, eu sou a Aline Rodrigues, graduando antifarmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, no campus de São Paulo. Hoje eu vim apresentar para vocês como preparar soluções de antibióticos em pós para crianças. Muitos antibióticos usados por crianças vêm da indústria na forma de pó. No primeiro uso, é necessário que esse pó seja diluído em água. Mas atenção! Cada antibiótico precisa seguir as orientações do fabricante que está contida na bula, para que a diluição seja feita da maneira correta. Agora, vamos aprender como diluir de maneira correta a azitromicina. Como já dissemos, a azitromicina vem em um frasco contendo um pó para ser diluído antes do primeiro uso. Para preparar a azitromicina, siga os passos a seguir nesse vídeo. Primeiramente, pegue o frasco, vire-o de ponta cabeça e bata no fundo para soltar bem o pó. Agora, pegue o copo e coloque água fria e filtrada. Observe que no frasco existe uma marca que indica até onde devemos colocar a água. Agora, pegue o frasco, abra a tampa e pegue o copo com água e coloque até a marca indicada no rótulo, tomando cuidado para não ultrapassar essa marca. Feche a tampa e certifique-se que você atingiu a marca indicada no rótulo. Caso necessário, complete com mais água. Após agitar bem por um minuto, o medicamento está pronto para uso. Ele dura 5 dias. Mas atenção, ele não pode ser guardado dentro da geladeira. E mantenha-o fora do alcance de crianças. Após o término do tratamento, caso tenha sobrado medicamento, você deve descartá-lo. Para isso, procure uma UBS ou uma drogaria mais perto da sua casa. E uma dica, você pode anotar na caixinha do medicamento a data em que ele foi preparado. E uma dica, você pode anotar na caixinha do medicamento, 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 você pode anotar na caixinha do medicamento.